Primeiro ponto, nada, eu disse nada, justifica um comportamento racista. Racismo é crime e um ato inadmissível. Todos aqueles que possuem uma conduta racista precisam ser julgados pela justiça. Segundo ponto, não podemos confundir justiça com vingança e vingança com justiça. Não há motivos para o espancamento de um ser humano até a morte. Porém, palavras representam um mundo diferente da realidade. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E significa que falar aqui confortável no meu sofá, gravando esse vídeo em meu apartamento, e você aí também, no conforto da sua cama, do seu escritório, pelo seu celular, laptop, é muito fácil concordar comigo em relação à violência. Agora, quando vamos para a prática, para outros contextos da realidade, do momento do risco venciado com os estados basais fisiológicos alterados, aí, meu amigo, o seu comportamento pode ser totalmente diferente das suas palavras. É como disse o famoso neurocientista e biólogo da Universidade de Stanford, Roberto Sapolsky, em seu estupendo livro Behave. Mais precisamente, na página 3, ele disse Isso pode ser muito forte, no entanto, quando se estuda a mente e o comportamento humano, posso dizer com segurança que Sapolsky está correto no que diz. Mais adiante no vídeo, voltarei nessa questão da violência. Para esse momento, quero iniciar uma breve explicação sobre como o cérebro constrói a realidade, como você filtra e interpreta o seu mundo, suas relações e grupos sociais. Nesse sentido, precisamos entender a neuroarquitetura biológica da percepção. Não aprofundarei em detalhes a formação dessa arquitetura, mas, caso tenha interesse, clique no primeiro link que está abaixo, aqui na descrição do vídeo, que você será direcionado para a página de um curso online que eu tenho gravado Neurociência das Emoções e Sentimentos. Nesse mini curso, eu compartilho conhecimentos de como o cérebro constrói a percepção, os fatores biológicos, psicológicos e socioculturais na formação da personalidade, da regulação emocional, sem falar das teorias clássicas das emoções, estratégias para a regulação do estresse e a neurociência da resiliência. É só clicar no link abaixo e conhecer as aulas, os conteúdos. Agora, voltando na breve explicação da formação da neuroarquitetura da percepção, você precisa entender que, antes mesmo de termos a percepção, nós temos os estímulos sensoriais. Isso significa que a cada momento da sua vida, do seu dia a dia, do seu tempo, a cada minuto, a cada segundo, você está recebendo informações sensoriais através dos sentidos. Por exemplo, tato, visão, olfato. Enfim, o cérebro é uma máquina de perceber, filtrar, modular, construir um mundo, o seu mundo, baseado nas suas experiências passadas. Para melhorar o entendimento, é como se fosse um fabricante de carro, o cérebro. Cada peça do carro é uma informação sensorial. O volante é uma informação, o velocímetro é outra, o multimídia é outra informação, os pneus são outras, informações dos bancos, enfim. Quando você reúne todas essas peças, você tem o carro formado. Assim também funciona com o cérebro. Você tem as informações sensoriais chegando pelos nervos periféricos que os direcionam pela medula espinhal, vão ao tronco encefálico, do tronco encefálico para o talon, que é uma região diencefálica subcortical, ou seja, abaixo do córtex cerebral, que é a camada mais jovem do encéfalo, se olharmos por uma perspectiva da psicologia e neurociência evolutiva, e que essa região é formada por pequeníssimos núcleos, conhecidos como núcleos talânicos. E esses núcleos direcionarão as informações sensoriais que estão chegando para as regiões primárias específicas no córtex, e assim passar por outros filtros e finalmente formar a percepção. E sabe o que é mais incrível? Mesmo aqui, nesse vídeo, agora compartilhando uma explicação muito superficial, pois esse é um processo muito complexo, isso está acontecendo agora dentro do seu cérebro e só vai parar quando você der o último suspiro de sua vida. É essa complexidade que me fascina no estudo do cérebro humano. Agora que você entendeu basicamente como isso acontece, é preciso tomar consciência que toda essa formação se iniciou desde o momento que você estava lá na barriguinha da sua mãe. E lá dentro, não só recebendo os nutrientes que vinham do corpo da sua mãe, mas também das informações trazidas nos seus genes, vindas dos nossos ancestrais. Com isso, o sistema nervoso já foi criando uma possível noção do que é o mundo, do que é a realidade, a sua realidade. E aí você nasceu, passou nos braços dos seus tios, das tias, das avós, com toda certeza. Todo mundo queria pegar você no colo, fazer carinho, brincar com você. E você só queria saber de chorar, mamar, comer e dormir. Para alguns, a vida perfeita. Em todos esses pequenos detalhes, aqui redundante, nesses pequenos contatos, nos risos que deram para vocês, nos choros, no gatinhar, no apalpar, no brincar com bonecas, bolas, massinhas, entre outros milhares de tipos de brinquedos, sua percepção foi se modulando, foi se aperfeiçoando. Você foi crescendo, virou criança, entrou na escola e na escolinha foi brincando com outras crianças, foi sendo ignorado, humilhado, sofreu bullying, praticou bullying, formou seu grupinho de amigos, de amigas. Veja só, foi encontrando uma formação psicossocial de percepção mais ampla e complexa, onde cada uma dessas informações, desses detalhes sensoriais, psicológicos e emocionais, estão fornecendo a sua percepção de mundo, os seus conceitos do que é certo e errado, aceitável ou não, prazeroso ou doloroso, humilhante ou agradável. Aí você está próximo da formação de quem você é hoje. É claro, você teve suas experiências no ensino médio, os amores não correspondidos, as brigas, responsabilidade de passar no vestibular, a aprovação do vestibular, o primeiro ano na faculdade, o primeiro emprego, a primeira discussão com seu colega de trabalho por não ter terminado o relatório no tempo certo, ou por não concordar, por exemplo, também da sua opinião política, a primeira demissão. Na verdade, eu passaria horas aqui relatando as possíveis experiências que você teve na sua vida. E é claro, não faria isso porque senão o vídeo seria eterno. O propósito de ter comentado esses detalhes foi pra você entender que todos esses momentos vivenciados foram memorizados, aprendidos pelo seu cérebro. E quando falamos de aprendizagem e linguagem, sabemos que o cérebro humano funciona por categorização, isto é, tudo que foi experienciado do mundo pelo seu cérebro será agrupado em conjuntos mentais específicos. Temos os conjuntos de atividades, roupas, móveis, pessoas, animais, qualidades específicas, enfim. São milhares de agrupamentos, ou seja, milhares de categorias que possuem suas similaridades ou não, para assim criarem constantes novas interpretações do mundo atual. No entanto, esses conhecimentos que envolvem a neurobiologia da aprendizagem na memória e percepção não são informações e ideias inéditas originadas na neurociência cognitiva. É claro, os avanços das tecnologias neurocientíficas contribuíram para o aperfeiçoamento das teorias, hipóteses e demais avanços nos estudos do cérebro e da mente humana. Mas se voltarmos no tempo, há 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já trabalhava com uma ideia muito parecida. Ele já afirmava que a memória é o resultado das nossas experiências proporcionadas através dos nossos sentidos e que todo esse processo é estruturado por esquemas, o que ele chamava de leis de associação. Por exemplo, a lei de similaridade. Quando você vai na casa de um amigo e descobre que ele tem um cachorro, caso você tenha, possivelmente você lembrará do seu cachorro ou do cachorro de uma pessoa que é muito próximo de você. Pois no momento aqui barra contexto, o objeto ou contexto é muito similar com as experiências já vivenciadas por você. Ou também com uma lei da contiguidade. Por exemplo, quando você lembra de um amigo de infância, automaticamente você pode lembrar de momentos vividos com esse seu amigo. Sejam momentos felizes, tristes ou traumáticos. Tudo o que vivenciamos e experimentamos, possuindo sua intensidade e valência emocional, é categorizado. Logo, toda essa categorização servirá como referência para os novos conceitos criados ou para a reformulação dos conceitos estabelecidos. E é nesse momento que o cérebro trabalha com a predição, isto é, com os conceitos pré-programados. Naturalmente, assim, ele criará prováveis informações sobre o que vai acontecer no futuro. Seja a próxima palavra que você lerá em um livro, tentar adivinhar a próxima frase que eu vou pronunciar aqui no vídeo, ou em uma conversa qualquer, se o ambiente onde você acabou de chegar é seguro, é conhecido. Enfim, resumidamente, ele terá preconceitos em relação ao momento, à pessoa, ao contexto. Aqui, nós já podemos tirar uma conclusão importante. O pré-conceito, ele é um processo natural do cérebro. Ele sempre irá antecipar esquemas, conceitos, do que ele está experimentando agora, se baseando no que ele já tem, o que ele já conheceu, o que ele já categorizou. Por isso, o pré-conceito, um conceito antes mesmo de conhecer o esquema real, o conceito real. O importante, é importante deixar claro, por favor, o que eu estou dizendo aqui é que a categorização e, consequentemente, o pré-conceito é um processo natural do cérebro. Porém, o racismo não. Mesmo existindo um funcionamento biológico e cognitivo categorizado, os estímulos externos, as interações sociais, o contato com outras pessoas de outras etnias, diferenças da sua, o respeito entre as culturas, as informações expostas pela mídia. Resumindo, um conjunto de hábitos, falas e situações que, se não forem corrigidas e apresentadas, e apresentada uma ideia de respeito e equidade, infelizmente o indivíduo terá uma conduta racista, homofóbica, transfóbica, entre outras. Um exemplo comum de se encontrar é uma criança branca crescer em um ambiente onde em nenhum momento ela teve um contato com um amiguinho ou amiguinha negra. Seus bonequinhos de brinquedo eram todos brancos, os amiguinhos da escola eram todos brancos, as coleguinhas do clube eram todas brancas. Quando a criança assistia algum filme ou novela acompanhada dos pais, ela só encontrava atrizes ou atores brancos. E quando aparecia algum personagem negro, ou ele era motorista particular, ou segurança do condomínio, ou a empregada doméstica da casa. Não sei se você está percebendo como a mídia, os filmes, entretenimento, os círculos afetivos, as amizades, a educação dos pais, inúmeros pequenos fatores que somados criam um cérebro preconceituoso. E caso esse cérebro, esse indivíduo, não seja educado desde criança a entender as diferenças entre as pessoas e culturas, possivelmente ele será inserido e capturado pelo que podemos chamar de racismo estrutural, que basicamente envolve essa construção histórica e complexa que eu acabei de citar. De fato, não tem como negar a existência do racismo. Pessoas negras já sofreram com uma modulação de opressão histórica e junto a isso, toda uma estrutura de opressão estereotipada, humilhação e xingamentos. O racismo é inaceitável. Por isso, precisamos de justiça concreta, firme e extremamente punitiva. Mas preste atenção, eu disse justiça punitiva e não vingativa, com o objetivo de desejar o pior, a dor e a morte do outro. Não é isso. O objetivo é cada vez mais demonstrar o quanto somos seres humanos. Porém, infelizmente, alguns qualificam uns dos outros somente observando. a cor da pele. Como disse a filósofa brasileira Jamila Ribeiro, não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Um fato interessante e importante que preciso comentar quando falamos da arquitetura envolvida no preconceito e julgamento é que regiões específicas do cérebro participam nesse processo avaliativo ao longo da vida do indivíduo. Todas essas experiências biológicas e psicossociais estimulam o maior acionamento de certas áreas encefálicas. E aqui eu quero destacar algumas delas. Algumas delas. É importante lembrar que todos esses conhecimentos compartilhados nesse vídeo são baseados em estudos científicos. Assim, caso tenha interesse em aprofundar mais os conhecimentos, ter um acesso mais técnico, deixei todas as referências na descrição do vídeo, logo abaixo. Uma área específica da neurociência, das neurociências que aprofundam os conhecimentos nessa relação entre grupos sociais, julgamentos e preconceitos, é a neurociência social. Nós, como seres humanos, vivemos em grupos, sociedades, e o que nos permite essa vivência e a relação com outros humanos é o nosso forte interesse atencional por faces humanas. Provavelmente se você estivesse utilizando uma tecnologia neurocientífica conhecida como eye tracking, nesse exato momento que assiste esse vídeo, que é basicamente um óculos que consegue realizar um rastreamento ocular sobre onde você está direcionando o seu olhar e por quanto tempo fixa o seu olhar nisso, assim, caso estivesse usando esse óculos, possivelmente eles rastreariam uma intensa fixação sua em minha face, seja eu tendo um rosto bonito ou um rosto feio, então me desculpe se eu não agradei você. Enfim, essa é uma tecnologia muito usada pelo neuromarketing para tentar entender por quanto tempo o consumidor prende sua atenção em um comercial ou uma embalagem, por exemplo. É claro, aqui eu fiz uma explicação muito simples de como se usa o potencial dessa tecnologia. Eu comentei isso com você para que tenham conhecimento sobre como rostos humanos nos atraem, nos desperta atenção. Isso não significa apenas na parte estética, mas também motivos de sobrevivência, pois os nossos ancestrais precisavam reconhecer faces estranhas das faces conhecidas, para se identificar num potencial perigo para a tribo. Segundo a psicologia e neurociência evolutiva, essa seria uma das justificativas do porquê temos uma região cerebral relativamente grande, dedicada para o processamento visual, chamamos de lobo ocipital. Ele está localizado na parte posterior do seu cérebro, atrás da sua cabeça. Agora, quando falamos de avaliação de faces humanas, especificamente de faces familiares, temos um acionamento de uma região chamada girofusiforme, localizada no lobo temporal. Nos estudos de mapeamento cerebral envolvendo a avaliação visual de imagens de faces humanas familiares, isto é, que pertencem ao mesmo grupo, e aqui há trabalhos que usam fotos de pessoas da mesma etnia, do mesmo time de futebol, posição política, entre outras categorias, se observou uma maior ativação no lobo ocipital, pela formação e construção do processamento visual e também uma maior ativação no girofusiforme, pois como as imagens das faces eram de pessoas que pertenciam ao grupo daquele indivíduo, estava participando, esse indivíduo que estava participando da pesquisa, ele reconheceu como familiar. Mas o fato curioso acontece agora. Quando era apresentada uma imagem de um grupo diferente, uma diminuição significativa no acionamento do girofusiforme era encontrada, e uma maior ativação nos núcleos amidaloides. Esses núcleos amidaloides são compostos por inúmeros corpos neurais, isto é, o corpo celular de milhares de neurônios, que é um tipo de célula encontrada no seu cérebro. Como possuímos dois hemisférios cerebrais, possuímos dois núcleos amidaloides, um no hemisfério esquerdo e outro no direito. Esses núcleos são conhecidos como amígdalas, e não estou me referindo às amígdalas localizadas na orofaringe, percurso entre a boca e a faringe, pois o que temos na orofaringe são tonsilas palatinas. Voltando ao estudo, atualmente é entendido que o forte acionamento das amígdalas está envolvido em estímulos que possuem uma alta valência emocional ou presenciar contextos ambientes desconhecidos. No caso dos estudos sobre julgamento e preconceito implícito e explícito, ter o acionamento das amígdalas pode significar uma mensagem de alerta em relação ao que você está presenciando, observando ou escutando. Porém, isso não significa que o indivíduo é racista. O que significa que, junto com questionários avaliativos para identificar preconceitos implícitos, que inclusive você também pode fazer um teste de preconceito implícito. Esse teste é conhecido como, anote aí, Implicity Association Test, disponibilizado pela Universidade de Harvard. Ele é online e não tem custo algum. Deixarei o link dele na descrição do vídeo logo abaixo. Recomendo que faça para você conhecer os seus preconceitos. Isso é muito importante. Enfim, quando se tem uma avaliação desses questionários somados com os estudos do escaneamento cerebral, utilizando, por exemplo, a ressonância magnética funcional, podemos entender as bases biológicas de como a arquitetura cerebral projeta a construção dos preconceitos. No entanto, isso não é tudo, pois não é só identificar as áreas do cérebro que são acionadas, mas também como os aspectos cognitivos, os aspectos emocionais da mente funcionam. Nesse sentido, uma das teorias que buscam entender essa construção rápida de conceitos que não passam pelo filtro da análise racional, que está sendo fortemente investigada pela psicologia cognitiva, é a teoria do processamento dual, ou teoria do processamento duplo, que em inglês é conhecido como Dual Process Theory. Nesse vídeo, não aprofundarei os conhecimentos dessa teoria, mas em um futuro breve, gravarei um vídeo comentando detalhadamente as características dessa teoria. Caso você tenha interesse de aprofundar os estudos sobre esse assunto, recomendo o estupendo livro do ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002, o psicólogo Daniel Kahneman. Um livro rápido e devagar, duas formas de pensar. Mas já adianto, não é um livro gostosinho de ler, aquele que você lê dentro do avião, ou naquele trânsito de 20 a 30 minutos. Não é. Ele é um livro que precisa ser estudado, revisado com inúmeras anotações, pois vale muito a pena. Inclusive, se você já leu esse livro, eu gostaria de saber o que você achou dessa obra. Deixe um comentário aqui embaixo, por favor. Acredito que nessa altura do vídeo você já deve ter pensado. Mateus, então se o preconceito é um processo natural do nosso cérebro, por que não são todas as pessoas, todo mundo, por que não são todas as pessoas que são racistas? Uma região específica no seu cérebro, chamada lobo frontal, mais especificamente as regiões dorso lateral e órbita frontal, fazem um filtro e a modulação e o controle das atitudes impulsivas, das atitudes violentas, dos julgamentos baixos e pobres, como por exemplo, uma conduta racista. Quando você tem um preconceito implícito, inconsciente, em relação a alguém, a outra pessoa que pertence a outro grupo, e lembrando, esses julgamentos são automáticos e inconscientes, é o papel do córtex pré-frontal, da região dorso lateral, órbita ou frontal, diminuir a ativação da amígdala e assim possibilitar que o indivíduo faça um julgamento consciente, um julgamento racional em relação ao outro. Nesse momento, se considerarmos, por exemplo, a teoria do processamento dual, segundo Daniel Kahneman, estamos utilizando o sistema 2, que é o sistema analítico, avaliativo, lento, pois você está realizando um auto-questionamento do tipo, espera aí, eu não conheço essa pessoa, mas é outro ser humano, ela simplesmente está fazendo o trabalho dela, está expondo as ideias que ela possui, as ideias que ela defende. Talvez eu possa aprender com ela, veja que interessante. Quando fazemos isso, nós estamos praticando as duas maiores virtudes que nós possuímos, a humildade e o respeito, mas que infelizmente, em pleno século XXI, virtudes que deveriam ser consideradas normais estão sendo consideradas incomuns e valiosas, pois suas ausências estão se tornando cada vez mais presentes. Para que exista mais ainda a presença do respeito e da equidade e a diminuição do racismo e outras discriminações, o que os estudos demonstram é a necessidade de uma maior exposição e aproximação das diversidades. Isso podemos encontrar no diálogo e na justiça. E repetindo, o que eu já disse aqui, lá atrás, é uma justiça séria e punitiva e não uma vingativa de fazer com as próprias mãos, mesmo que em muitos momentos você tenha vontade. Porque quando você tem a vontade, misturada com o desejo e a raiva, de partir para cima daquela pessoa que cometeu uma conduta discriminatória, mas aí você consegue controlar e identificar o comportamento mais adequado que você precisa ter nessa situação, nesse momento você está utilizando o seu córtex pré-frontal para regular os seus impulsos mais primitivos e cruéis que um ser humano pode sentir e praticar. Esse é o tipo de regulação cognitiva emocional que você terá que usar até o final da sua vida. Pois não estamos falando apenas do autoconhecimento, mas sim do que fazemos com aquilo que sabemos e como nos relacionamos com aqueles que não possuem esses conhecimentos. Esse é o grande desafio. O comportamento humano é muito complexo e quando um comportamento se soma com outros comportamentos, com outros grupos mais complexos, ele fica. São milhares de fatores que influenciam. Nesse sentido, reforço, é cada vez mais importante entender toda a estrutura cognitiva, emocional, biológica e cultural da formação dos preconceitos e, consequentemente, da conduta racista, homofóbica, machista, por exemplo. Entender como esses aspectos modulam a sociedade e como a sociedade os modulam. Veja como a estruturação é complexa, modulada desde o primeiro momento que respiramos nesse mundo. Entretanto, quando sei que existem pessoas interessadas na busca do entendimento desses fenômenos e comportamentos, como o fato de você estar aí agora assistindo esse vídeo, e também agradeço por isso, sinto-me mais confiante e animado em continuar compartilhando mais conhecimentos com vocês, mais estudos, ideias sobre o funcionamento do cérebro, da mente, das emoções e do comportamento humano. Então, muito obrigado por investir o seu tempo em ouvir as minhas palavras. Fique à vontade para deixar o seu comentário, seja um elogio ou uma crítica, e é claro, uma crítica com elegância nas palavras, pois não precisamos de mais atos baixos, indelicados e grosseiros. O que nós temos, na verdade, são opiniões diferentes, ideias distintas, e não ideias melhores ou piores, certo? Se preferir, fique à vontade para encaminhar uma mensagem para mim no meu Instagram, arroba Mateus com TH, Milan Professor. Ficarei muito feliz de receber a sua mensagem. E se achou o conteúdo desse vídeo interessante, convido você a compartilhar o vídeo, se inscrever, é claro, no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um abraço!